Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa da apresentação de oficiais generais promovidos às 11 horas aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 12h30, a presidenta participa do almoço de confraternização dos oficiais generais das Forças Armadas no Clube da Aeronáutica. E seis mulheres com atuação de destaque na vida pública nacional vão receber hoje o prêmio Rosemary Muraro Mulheres Feministas Históricas. A premiação é voltada para mulheres com mais de 75 anos que se destacaram na luta pela ampliação de direitos e mudanças na sociedade brasileira. A entrega dos prêmios será daqui a pouco, às 10h, no cinema do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Também hoje, aqui em Brasília, serão divulgadas uma série de ações de proteção à criança e ao adolescente. No evento, será lançada a Agenda de Convergência para a Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente e da População em Situação de Rua, feito com base na experiência da Copa do Mundo deste ano. Este evento será às 3h da tarde, no Ministério das Comunicações. Luana Karen, direto do Planalto.